Então bora lá rapaziada que hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de Ben 10 de todas Na real não é que seja a melhor addon, tá galera? Mas é porque é a addon que eu mesmo estou modificando, estou criando vários e vários dominitrix novos E todos os dias vocês me perguntam sobre essa addon E é por isso, Raijinks, que eu resolvi fazer tipo um desafio, um minigame assim com você, cara Cris, manda link, manda link, manda link Ah mano, para com isso, para com isso Mas assim galera, eu não posso soltar o download dessa addon Porque ela ainda não está pronta, antes que vocês param de me pedir por favor Mas a gente pode fazer tipo alguma coisa, alguma meta Tipo, sei lá, se o canal bater 300 mil inscritos, eu soltar addon no outro dia Tipo isso, o que você acha, Raijinks? É da hora, hein, essa addon é muito monstra e nossa série está indo bem acostumada Então, a gente está fazendo uma série dentro de um servidor de Ben 10 com essa addon Onde a addon é modificada quase todos os dias Tanto que eu vou entrar aqui no criativo, galera E se eu ver aqui, tem muitos e muitos Omnitrix, tá ligado? Tipo, muitos Tem mais de 30 Omnitrix E eu vou mostrar para vocês o porquê eu não solto o download ainda, galera É porque simplesmente a addon não está pronta, ó Que nem aqui tem um Carnitrix definitivo, ó E eu não consigo me transformar em nenhum alien E muito menos tirar o Omnitrix Por quê? Porque não está pronto Assim também como tem o Bloodtrix definitivo É um Omnitrix que ainda, ó, não está pronto Tem bug, tem algumas coisas É por esse motivo que eu não posso soltar o download da addon Porque não tem como eu postar uma addon que ainda não está pronta Mas vamos fazer aquele acordo, né? Se o canal chegar a 300 mil inscritos, eu soltar a addon literalmente no outro dia Mas, assim, ô, Rajinx Muitas pessoas me perguntam, falam sobre essa addon Mas essa addon oficial é do Sr. Kaique Eu vou estar deixando aqui no comentário fixado a addon oficial Só que a addon oficial não tem esses Omnitrix diferentes que eu criei Que, no caso, é o que a gente vai testar hoje Aqui, ô, Rajinx Nesse drop aqui Tem vários e vários Omnitrix Os original da série e também os criados E quem fazer cinco pontos primeiro vai ser o grande vencedor, meu mano Só os monstros de Omnitrix e, como sempre, né, mano Eu vou continuar falando aqui 5x0 pro Rajinx, fechou Demorou? Demorou aí o 5x0, Rajinx? Pode ir, pode ir, mano Tá, ó, primeiro o... O qual você pegou? Omnitrix BB Você pegou o Omnitrix BB, ó Você pegou o Omnitrix original da addon, cara Vamos pegar aqui o meu O meu literalmente é, ó O meu é o Super Carnitrix Um dos Omnitrix que eu criei, Rajinx Me ferrei É, mano, você se ferrou mesmo, cara Você vai de diamante? Mano, eu vou de Fogo Fato do Carnitrix Supremo E se liga nesse Fogo Fato Supremo Que da hora, mano Que diamantezinho É da hora, mano Mas você tá ligado, né Espadona e eu tenho vida, mano Ai, ai, ai Quero ver, então vai, ó 1, 2, 3 Valendo Toma aqui um veneno Ô, Crazy Eu tô achando que esse diamante BB aqui Tem mais vida que o diamante normal Não tem, mano Toma Nossa, ele é muito forte Beleza Caraca Nossa, ele é muito forte, mano Mano, ele é muito forte mesmo Ele é muito forte, cara Isso daqui eu não imaginava, mano Nem a regeneração do Fogo Fato tá pegando Não, e nem você tá mandando muito dano, não Nossa, toma Toma, toma Beleza Caraca Mano, o Carnitrix Perdeu pro diamante Do Omnitrix, bebê, cara Cara Ah, mano, é porque Calma aí, que agora é só fazer assim Ih, mano Dropa aí seu Omnitrix rapidão É, galera Falei, ainda tem alguns bugs, mano Mas prontinho, Raidinx Pode colocar ali o seu primeiro ponto, cara Dá meu Omnitrix aí pra eu colocar Tá aí, ó Na sua mão, cara Aí Primeiro ponto do raio, mano Mano, eu vou empatar agora, meu rei É o primeiro? É Você primeiro, você ganhou Tá bom, tá bom Eu já tirei aqui Qual você pegou? Uh, estabilizador de formas do albido Mano, eu vou pegar um da hora Toma Já era Ah, não Mano, mas tá ligado, né Eu tenho isso aqui que eu acho Ó, eu vou te mostrar dois Que eu tô pensando aí, ó Ó, olha Virando, olhando pra cima Se for virar o Alixir Supremo Não, não É esse aqui Ah Uh, feedback Supremo é chave, hein Mas eu não sei, mano Eu tô pensando, velho Eu vou de diamante, mano Diamante, mano Aham Então pra ir contra esse diamante aí Teu, mano Armatur Supremo Armatur Supremo? Da hora, hein Vamos, então? Bora Então vai Um, dois, três Valendo Vem, Rajinx Toma, toma Nossa, você dá dano Mano, eu não tomo nada de dano, velho Não, na real eu tomo sim Eu tomo sim Toma, toma Eu tomo dois de coração Vai Beleza Nossa senhora Ah, não tem como, né É o Omnitrix do Alixir, mano Omnitrix X é bizarro É bizarro Um a um, meu mano, raio E agora é minha vez de roletar Meu rei É, você deveria ter pegado o Alixir Supremo Mas agora Eu estou louco A Omnitrix Ah, a Omnitrix eu vou de Goku, mano Foi mal, velho Toma Nossa O que? Você ferrou Ó, não Vou te mostrar uma coisa primeiro Você já viu isso aqui, mano Uh, é o Reboot Tornado, né Nossa Nem você vai conseguir controlar isso daí, cara Mas eu não vou usar ele, não Qual você vai? Cara, eu vou, velho Deixa eu pensar Pô, você vai de Goku Eu vou de Goku Então, mano Eu vou de quatro braços Tornado Mano, eu acho que o Goku ganha, hein Mano, não sei Eu não sei, mano O Goku aí é meio nerfado É, mano Mas é o Goku, mano Super Sayajin do Omnitrix, cara Vamos aí? Tá bom, então bora Ó, um, dois, três Valendo Toma 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 Nossa, vai ser muito rápido Mano, e você dá dois Você dá um daninho, mano Mano, você também dá um daninho Você dá um daninho, velho Quatro coração, mano Mano, você também Nossa, mas eu tô combando muito, velho Mano, olha o Goku com o mano O quatro braços aí Beleza, ó Ó o Goku com o mano O quatro braços Toma Caraca, que da hora, mano O Omnitrix dos animes, velho Beleza Toma, 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 toma Nossa, que combo Beleza Já era Que isso, hein, Rajinx Mano É o Goku, tá ligado? Não tem o que falar É o Goku, cara Mas eu poderia também ter jogado com outros, né Porque esse Omnitrix aqui dos animes, ó Tem o Naruto com o Barinhon Tem o Luffy com o modo Nika Tem também o Deku Que não tem forma Mas a gente vai colocar o One For All nele E por último tem o Satoru Gojo, mano Que também é bem poderoso, cara Acho que o Gojo Ele e o Goku são os dois mais fortes, Rajinx Não, você ia te falar que eu acho que é o Goku O Naruto mais forte, mano? Não é, mano Eu acho que é, velho Eu usei esse Omnitrix já Tá falando com o criador, cara Ah, tá bom Beleza, Gix Dois a upo, mano Um Crazy Ai, 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 ai Que eu vou fazer meu terceiro ponto agora Porque eu peguei o Omnitrix dos Youtubers, mano E eu peguei o Omnitrix do bem mal, mano Ah, mano Pra completar, né Eu gosto muito do Bruninho Que no caso é o Rat, né Porque ele é forte e não é lento Mas eu vou de Crazy, mano O único problema é que o Crazy é lento, cara O Crazy Vai de Crazy Aham Ah, você vai de Lens X, mano Não, tô brincando Não vou de Lens X Ah, mano, pode de Lens X, cara Não, 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 velho Eu vou de Grava Attack, mano Uh, Grava Attack é muito monstro, mano Vamos aí? Bora Então vai Um, dois, três Valendo Nossa, você vai fazer eu voar Sabia Eu vou tomar um dano de queda, velho Tô vendo o dano de queda que eu vou tomar Mas já vou tá aí como? Te batendo Toma, 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 toma Calma O teu... Ali inspirado em quem? Mano, no Ernomossauro Ah, no Ernomossauro Aham, beleza Eu tô ajudando Mano, dá bastante, velho Você já tirou uma Hot Bar Nossa, me ferrei, então Toma Mano, é o Ernomossauro, né, velho É o Crazy, né, mano É o Crazy, né, vida Toma Beleza Ai, 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 ai Não vai, mano Anotei, mano Toma aqui Caraca, quantas vidas acertando Sai daqui Não Eu já vou cair te acertando, mano Vai Eu vou, mano Toma Eu falei que ia cair te acertando Sai daqui de novo, mano Vai, morre Eu vou cair te acertando de novo Beleza Eu vou morrer, mano Ai Cai te acertando Toma Caraca, mano O Grava Attack é muito lindo, mano Mano, ele é, velho Toma Meu Deus, mano Eu tô com 4 Hot Bar de vida Nossa, eu tô com uma Ih, então já sabemos que o Crazy Solo Grava Attack É, Crazy Solo Grava Attack confirmado, mano Ah, eu acho que é confirmado Mano, raio 3x1 pro humano Crazy MB7 E aí, o que você tá achando disso daí, Rajinx? Mano, eu só peguei o Mini Tricks, velho Você só pegou o Mini Tricks, velho? Aham Você tava com o Definitivo e esse daí é velho? Só o bebê foi bom, mano Beleza, beleza Beleza Então, toma Eu peguei Bill Carne Tricks Nossa, mano Esse é spoiler, né, velho? Esse aí saiu aí no direito, mano Ai, ai, ai É pra mostrar o Mini Tricks novo, né? Então eu vou de Blocks Back Mano Ó O Blocks do Seed Back Calma aí que eu tenho uma coisa boa aqui, mano Uh, você pegou o Jujutsu Tricks, mano Cara, eu acho, velho Que eu vou de Jujutsu, mano Cara, eu acho que eu ganho, mano Eu tô muito overpower, velho Sukuna, mano Sukuna, esse Eu vou cair já te batendo Tá valendo, tá valendo Eu vou cair te bater Nossa, mas o do Sukuna vai me dar muito dano, velho Nossa, você soltou uma Roraga Beleza Nossa, é muito dano, velho Tá Aqui, aqui eu vou perder, mano É muito dano, velho Nossa, que dano Beleza Eu já tô quase sem vida Sério? Então pra mim já não vai dar, não O Sukuna é absurdo Nossa, Sukuna 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 absurdo, cara Sukuna absurdo Ó, deixa eu ver se o mais forte daqui ganha, mano Do Sukuna Pode ir Cadê aqui? Tô procurando, mano O meu Atômico X Cara Eu acho que não tá pronto Ah, não, tá aqui, ó Next Vamos lá, então Atômico X do Carne Tricks Toma Vamos ver, então, se ele ganharia Tá aqui, ó Vou bater, vou bater Vamos ver se eu ganharia Toma Ah, você dá um daninho Mano, você dá dois corações, velho Esse é mais forte, mano Será, mano? É, não, é assim Ai, mano, é o Atômico X, né, velho Esse Atômico X é bem bonitão, né, mano Ô, esse daqui é muito lindo Será que eu vou ganhar mesmo, velho? Ganho, 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 ganho Caraca, o Atômico X é absurdo mesmo, né, mano Ele ganhou do Sukuna, velho Mas quem vocês acham que venceria numa luta? Atômico X ou Sukuna? Cara, eu arrisco no Atômico X, tá ligado? Pra mim, Atômico X sola Pra você, Rajinks Mano, eu chuto no Atômico X também, velho E você não vai colocar seu ponto lá, não, mano? Eu tava só do Nó Agráfico Ah, achei que você ia querer deixar o ponto pra mim, cara Agora já dei meu segundo ponto aqui Tá suavão e eu vou tirando aqui Demorou, aliado Tira aí, então Ó, eu vou tirando, Crazy Ih, 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 ih Qual você tirou? Uh, o Metris do Ben 10.000, mano Beleza, mas aí é do Ben 10.000 do clássico, então Toma Glutão gigante E aí? Tá, tá As coisas vai ficar As coisas vai ficar Vamos, então? Embora, mano Vai Um, dois, três Mano, você vai explodir o placar Você vai explodir o placar Vamos lutar pra longe Vamos lutar pra longe Vamos lutar pra longe É, sempre tem o Rajinks Vem aqui, ó Pode ir? Pode, mano Vai, um, dois, três Valendo Toma Ah, então você já queria usar essa Nossa Toma Tô perdendo muito dano Toma Caramba, você deu um Nossa, você dá muito dano, velho Beleza, eu já tô com três ativar É, não Você ficou com quantos ativar? Mano, você só me tirou duas, velho É sério? Nossa É porque o Alien X puro Ele é mais forte do que o Alien X do... Não, ele é, tá ligado? Porque, tipo, é puro o Alien X, tá ligado? Tanto que, tipo, o Atômico X Ele fica um pouco longe da onipotência Já o... O Alien X não é onipotente Porque tem as duas entidades Sabia disso? Aham E eu já coloquei o meu ponto, sabia? Três a três Rajinx Agora tá ficando delicado, mano A situação, vai? Ah, agora eu vou virar, mano Que eu sou o time da virada O time da virada sou eu, mané Tá, e eu peguei o Blue Tricks, mano Beleza, eu ia ver isso aí Toma, peguei um bom Carne e Chacketrix, mano Carne e Chacketrix Demorou, eu vou fazer... Eu tô tonto, mano Eu nunca peguei o Blue Tricks, gente Eu vou fazer meu exército aqui, ó Uma aqui, ó E, ó Nasceu aqui, nasceu aqui Vamos aí, mano Você vai ter que derrotar eu Mas eu quero ver você derrotar eu Quando eu estiver com o meu exército Vai Crazy, eu vou fazer uma tática, mano Peraí Ah, não tem que eu queria, tá Então vai ser assim, mano Ó, um, dois, três Valendo Calma, eu tenho que te acertar Cadê o Crazy, mano? Tô aqui, mano Cadê você, mano? Eu tô aqui, velho Ah, tá, tô aqui Nossa, tá em cima do XDD8, mano Nossa, mas é um... Nossa, foi um tapa, mano Foi um tapa Ó, ó, ó Meus Alex te batendo Ó, meus Alex te batendo Que da hora, mano O Carne e Chacketrix Com Chacketrix É muito zica, né, mano É da hora demais, mano Eu quero ver se você vai conseguir Derrotar todos, mano Ah, você vai conseguir Derrotar todos, cara Ah, mas é também, né, mano É o Blue Trix E é diamante também, né Nossa, é Você vai derrotar todos Derrotou todos Caraca, esse daqui foi Nossa, esse daqui foi Tirar sonho, né, Jinx? Posso te falar uma coisa, mano? O Chacketrix Ele deixa o Carne e Tricks Muito fraco É, mano Na real, eu gosto Ter do Chacketrix Com Carne e Tricks Eu acho da hora Você criar um exército De aliens, tá ligado? É da hora Mas é porque Querendo ou não O Chacketrix é muito fraco, mano Mas esse combate Tipo assim, ó Vou dar um exemplo, ó Vou virar, tipo assim Um alien qualquer aqui Tipo, o Eco-Eco E invoco, tipo Todos esses aliens aqui Aí fica praticamente possível De você me derrotar, né? E vocês mataram Oh, desculpa, mano Desculpa, velho Relaxa, mano Você já colocou seu ponto? Olha lá, mano Ai, ai, ai O time da virada vai vir, mano Rapaziada Se o Raidix fizer mais um ponto Ele vence Mas assim Se vocês deixarem o like Vocês vão estar me dando força Para virar esse jogo Então deixa muito like, cara É, é a Raidix Você sabe, né? O que? Se eles comentarem raio Eu vou ganhar já na última Ai, mano Eles não vão comitar raio, cara Claro que não, mano Então vai, vai Roleta do último Você viu? O último O último Qual você pegou? Não, você falou Roleta o último Já sabe que vai perder, cara Ah, eu não vou perder, não, mano Tá, e eu vou tirar, mano O... Ah, e qual é esse? É o normal, mano Poxa, acho que a textura bugou, mano Qual é? É o definitivo O blood? Não, o normal Ah, o normal Ah, a textura deve ter bugado É, galera Acontece isso Vamos pegar aqui o meu Mano, o meu Biominitrix do Albido, mano Eu vou... Difícil, velho Eu vou de Blox Gosma, mano Mano, eu tô pensando aqui, cara Não, Blox Gosma Não é tão legal, não, mano Acho que eu vou tentar Garantir um ponto, hein Ah, então quero ver Mostra o teu primeiro, hein Mano, você tá pilantrinha, hein Eu vou de 4 Anomossauro, velho Você vai de 4 Anomossauro, mano? Aham Pra tentar ele, mano Pode ser um alien Deixa eu achar a cheia ali, calma Nossa, vai ser um alien X? Não, não vai não, vai não Eu não sou tão forte Ah, tá Feedback? É, lógico Eu dei uma de bem do universo, mano Só usar o feedback Demorou, então Vai, ó 1, 2, 3 Valendo Ah, mano Me entrega esse ponto, Radinx Toma Nossa, você ainda dá dano, mano Eu não dou dano? Dá sim, tô brincando Deixa só a absorção sair O problema é que você é muito rápido, né, mano Tá tacando fogo em você mesmo, cara Beleza Vai tentar acertar essa palma Nossa, velho Palma aí É tática, mano É o Radinx Tática O pior é que eu não enxergo, velho Por conta desse fogo Beleza Eu não tô enxergando Você tá tacando fogo em você mesmo, cara Toma Não Ih Empatados Pra rodada decisiva, Radinx Será que o meu time vira virada, mano? Mano, eu confio no Radinx Porque ele é melhor, mano Ele é melhor, mano? Ele é Então demorou, então vamos lá Uh, tô até nervoso, cara Peguei aqui Super Blood Tricks, mano Tá pegando os tricks, mano Ih, o meu art não tem Supremo aqui, cara Será que eu vou de... Caraca, cadê meus Supremos? Ih, nem todos tem Supremo aqui, cara Deu muito Peguei muito bom Pronto Vou de Eco Eco Supremo Qual você pegou? Eu peguei muito bom, mano Ah, o Biogosma, mano Esse daí é normal Mas olha esse daqui do Blood Tricks Toma É que você não viu que eu fiz, mano O quê? Peguei um muito bom O Biogosma é muito bom Não, o Biogosma ele é bom, tá ligado Oxi Você vai com esse daí? Vou, né Me dá um tapa Nossa senhora Meu pai amado, velho Vamos aí, então Vai, vamos aí Então vai Um, dois, três Vai, olhando Vem, calma Mano Você acha que isso daí dá dano? Dá um daninho, mano Mas eu tenho umas 15, 20 barras de... É sério, mano Tá E se eu for pro tapa? Nossa, não vai dar muito certo Nossa, o seu armado, mano Nossa, não Tu tapa dá dano, mano Tu tapa dá dano Mas não dá, mano A diferença de nível é muito grande, velho Caraca, que sorte você pegar o Biogosma no final, mano Eu achei que eu tinha ido bem, velho É, eu tive muita sorte Ai, Rajik Você foi o vencedor, meu mano Caraca Parabéns, Rajik Parabéns Fama Eita, mulher Eu tirei aqui primeiro o Shaq and Tricks Você roubou? Você roubou? Nossa, que pilantra Não, tá bom Tá bom, rapaziada Tá bom, mano O tempo cobra, velho Mas assim, galera Qual nota vocês estão dando pra essa Adam Que eu estou modificando, né Barra criando Na minha opinião, eu tô ficando nota 10 Tá bem divertida E pra você, Rajiks? Mano, nota mil Nota 10 mil E é isso Comenta a nota de vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau